A preocupação com os escorpiões em Arasatuba não para de crescer. Mais uma morte foi registrada na cidade. E os acidentes envolvendo o animal peçonhento já aumentaram mais de 100% se comparado ao mesmo período do ano passado. No velório, familiares e amigos se reuniram para o último adeus. Pablo Henrique Araújo Laureto tinha apenas 9 anos e morava em Arasatuba, interior de São Paulo. Ele estava na casa da avó, no bairro Guanabara, zona sul da cidade, quando foi picado por um escorpião na região da orelha. O menino chegou a ser socorrido e ficou dois dias internado na Santa Casa, mas não resistiu após sofrer nove paradas cardíacas. Ele deu entrada no ponto de socorro, uma meia-noite, né? E aí lá não detectou que era uma picada de escorpião. Então ele, na hora que a minha irmã, os médicos ficaram dando soro no ponto de socorro, quando chegou de manhã, minha irmã desconfiou que ele continuava reclamando de muita dor. Depois que a avó, mexendo nos dormitórios que eles dormiam na casa da avó, né, na sexta-feira, ela puxou o cobertor e o escorpião estava debaixo do lençol. O Pablo sonhava ser jogador de futebol. E foi nos campos que ele passou grande parte da infância. Aqui ele descobriu uma paixão, que hoje vai ficar na memória daqueles que sempre o incentivaram. Ele era determinado, treinava o sábado, jogava domingo e jogava na terça lá no América, né? Então o Pablo foi sempre um sobrinho, que a gente fala assim, que poucos meninos da idade dele eram tão obedientes, tão dedicados, né? Então, a gente como família está muito sentido, né? De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, até a última sexta-feira, mais de mil acidentes com escorpiões foram registrados em Arasatuba. Mais que o dobro da quantidade de casos registrados no ano passado no município. O corpo da criança foi enterrado no fim da manhã. Antes do enterro, familiares e amigos se reuniram e fizeram uma oração. Assim na terra como no céu, o povo nosso te agradece a Deus da noite. A Prefeitura informou por meio de nota que o Centro de Controle de Zoonoses tem feito diariamente visitas nas casas, instruindo a população com relação aos cuidados e o que fazer em casos de acidentes com escorpião.